Cuida de mim, preciso de alguém E cuida de mim, estou cansado de viver assim Estou só, muito só, tão só Vem que eu preciso, vou ser bem perto É o que eu preciso, traz seu calor E o seu sorriso, seu amor Doce amor, amor Lembra essas trazes, saudade A solidão traz o tédio Teu sorriso, seu amor, é meu remédio Tua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor na tua voz Cuida de mim, preciso de alguém E cuida de mim, estou cansado de viver assim Estou só, muito só, tão só Vem que eu preciso, vou ser bem perto É o que eu preciso, traz seu calor E o seu sorriso, seu amor Doce amor, amor Lembra essas trazes, saudade A solidão traz o tédio Teu sorriso, seu amor, é meu remédio Tua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor na tua voz Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder nenhuma novidade Deixe seu like, inscreva-se no canal